O Bom Negócio está aqui, Alisson. Exatamente, o Bom Negócio está aqui. Nosso empreendimento diferenciado, com 3 e 4 suítes, dentro do cronograma, tudo programado para ser entregue no final do ano que vem. Subindo duas lajes aproximadamente por mês. São dois apartamentos, duas plantas diferentes por andar e ainda temos unidades à venda. E ainda temos unidades à venda, então não perca a sua oportunidade e venha nos fazer uma visita. Olha, o plantão aqui no local, liga 473567889, com preços especiais. Venha fazer um excelente negócio e conheça o Costa Esmeralda da Segranza.